Bom dia, pessoal! Hoje é dia de mais um vídeo de looks no provador aqui no canal. Os nossos looks de hoje vão ser lá na Renner, porém hoje nós teremos looks clássicos e sociais. Um vídeo que vocês já vinham pedindo há algum tempo pra fazer coisas mais nesse estilo e hoje, finalmente, nós vamos ver esses looks aqui. Também vou mostrar aqui um pouquinho da parte de acessórios, a parte de bijus, que sempre tem muita coisa bacana e eu ainda não tinha mostrado em nenhum vídeo, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, já vamos começar aí com esses looks e com essas bijus, mas antes disso eu vou fazer dois pedidos pra vocês. O primeiro deles, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, gente. Deixa um comentário aqui, já deixa o seu like. E o segundo pedido, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, o endereço vai aparecer aqui. Eu espero vocês por lá também. Lá eu faço batalhas de looks nos stories e vocês vão ficar avisadas de quando tem vídeo novo. Enfim, acompanhar um pouquinho aí da minha rotina, do meu dia a dia. E eu espero muito que vocês fiquem aqui comigo, me sigam por lá. Bom, e é isso, agora sim, bora lá pros nossos looks. Bom, vamos começar olhando a parte de acessórios. Eu acho que eu nunca mostrei em nenhum vídeo essa parte de acessórios da Renner, mas eu acho que vale a pena, né, mostrar um pouquinho. Sempre tem bastante coisa e vários modelos de brincos, anéis, pulseiras. E eu gosto muito da parte de acessórios da Renner, porque tem muita variedade, né. Pra quem gosta de brincos menores, você vai encontrar os pequenininhos, tipo esse kit com três, que tava custando R$29,90. Pra quem gosta dos maiores, você vai encontrar maiores, até mesmo acessórios pra festa, você consegue encontrar lá com facilidade. Esse colarzinho tava super fofo de pedrinha e a pedrinha tinha também outras cores. Tava custando R$29,90. É aquele tipo de biju basiquinha pro dia a dia, mas que acaba ficando, né, pro agrado de muita gente. Sempre tem muita variedade. Em toda loja Renner que eu vou, eu consigo encontrar bastante variedade. Então é difícil chegar em uma loja e ver pouca coisa. É bastante diversificada. Adorei esse colar aí também com essas pedrinhas. Tava custando R$39,90. É aquele tipo de biju que é basiquinha, mas que dá um glow no look, né. Agora, como eu falei pra vocês, tem biju pra todos os tipos, realmente. Vocês vão ver aí que eu vou mostrar um brinquinho. Parecendo Madre Pérola, essa argola. Eu achei ela super diferente, super bonita. É em acrílico e ela tava custando R$29,90. Outra loja que eu visitei foi a loja do Shopping Tijuca. Eu vi que no site você consegue encontrar algumas dessas peças, porém não todas. Então se você gostou muito de alguma delas, o ideal é que você vá até uma loja e tente encontrar. Outra peça desse tipo de acrílico que eu gostei bastante foi esse brinco. Eu achei ele super diferente, sabe? Dá uma cor assim. E o melhor de tudo é que essas peças em acrílico são super levinhas. Então não fica pesado na orelha, sabe? Não fica aquela coisa te incomodando. Já usei brinco assim pesado. E é bem, bem incômodo mesmo. Hoje em dia eu prefiro os menores. Mas eu sei que os grandões costumam incomodar um pouco, né. Os pesados, no caso. Enfim, gente. Como eu falei, tem uma diversidade muito grande de tipos e tudo mais. Se eu for ficar aqui mostrando pra vocês tudo que eu gostei da parte de acessórios, eu poderia fazer um vídeo só de acessórios e até experimentar e tudo mais. Mas não sei se vocês iriam gostar da ideia. Se vocês gostam dessa ideia, deixa aqui nos comentários que aí no próximo vídeo eu posso tentar fazer alguma coisa desse tipo até experimentar e tudo mais pra vocês verem como que fica. Esse conjunto eu achei super bonito, né. Parece muito Animal Print. Não sei se é exatamente um Animal Print, mas lembra demais. Ele tava custando R$ 49,90. E conjuntos de anéis, tudo você consegue encontrar lá com um preço bem bacana. Esse sim é Animal Print. Eu achei super bonito, super chique e diferente. Custando R$ 29,90. Esse também é uma coisa mais chique, né. Mais glam. Tava custando R$ 39,90 também. E agora a gente vai pros nossos looks. Nosso primeiro look é esse vestido. O material dele é poliéster, mas é aquele mais pesado, com um pouquinho de elastano. E apesar dele ser um tecido pesado, a saia dele é aquele corte rodado. Então dá uma fluidez. Não fica com aquela aparência de tecido pesado, sabe. Eu curti bastante o modelo desse vestido. Eu acho que ele vestiu bem, ao mesmo tempo que ele ficou justo no corpo. Ele me deixou muito confortável, justamente por ter elastano. Então dá essa sensação maior de conforto. Ele tava custando R$ 199,99. Ele é da marca Cortelli. Eu experimentei o tamanho P. Ficou um tamanho bem ok. Ele vem com essa faixa na cintura. E também dá pra ajustar um pouco. Mas uma das coisas que eu posso fazer uma ressalva aqui, é que o cinto não prendia muito bem. Então a função dele de apertar aquela ajustada na cintura, você tem que dar um jeitinho ali no cinto. Colocar a faixa por trás, prender mais um pouquinho, pra que fique mais justinho. Mas só isso também, gente. Eu adorei esse vestido. Esse vestido com escarpão. Vai ficar super bonito. Fica super social. Bem chique. E o nosso próximo look também é um vestido. Um vestidinho basiquinho. Esse tipo de vestido é ótimo. Você pode usar em várias ocasiões. Tem uma leve fenda ali na região da frente. Mas só pra dar um charme também, que essa fenda não mostra nada. Esse também é um modelo em elastano. Ele é daquele estilo que fica mais justo no corpo. É um tecido bem grosso. Não tem transparência. E além de tudo, ele tem um forro interno. O que eu mais gostei nele, foi esse detalhe. É, que vocês vão ver aí na frente quando eu mostrar. Esse detalhe em preto dele, sabe? Parecendo um recorte diferente. Achei ele muito bonito. Na parte de trás, ele tem um zíper aqui perto da região da nuca. Tá vendo ali o corte? Que é só uma forma de facilitar pro vestido entrar. Ele não tem o ajuste, não. O ajuste dele fica mesmo por conta do elastano do tecido. Eu amei esse vestido. Ele tava custando R$139,99. Experimentei também no tamanho P. Esse look, gente. Esse look, com certeza, está lá no final do vídeo. Mostrando os meus favoritos. Eu achei que eu não ia curtir muito essa saia. Eu falei, ah, vou pegar. Ela é diferente. Ela dá um toque legal. Mas eu não achei que eu fosse gostar tanto do conjunto do look, sabe? É uma saia em courino. E ela tem essa variação aí de cores. Vocês podem ver, né? O courino é um tecido pesado. Não tem, não é muito fluido, sabe? Mas ficou uma saia muito perfeita. Eu adorei a forma como ela vestiu. Eu combinei com essa blusa, né? Essa blusinha basiquinha. Tem a golinha aí um pouquinho mais alta. Tecido com elastano fica bem justinha no corpo. E o tecido dela é um tecido mais grossinho. Ela estava custando R$69,90. Experimentei no tamanho P. Tinha até o tamanho G na arara que eu peguei. A saia, eu curti muito ela. Experimentei no tamanho P. Mas vocês podem ver que ela está ainda um pouquinho larguinha. Eu acabei colocando o zíper para trás. Mas, na verdade, ele era um zíper lateral. Depois eu inverti as coisas e não mudou muita coisa. Em relação à forma como vestiu ou ao tamanho não, tá, gente? Eu amei esse look. Fiquei super apaixonada. A saia estava custando R$179,99. E a blusinha R$69,99. Ambos tamanho P da marca Cortelli. Próximo look, temos também uma peça arrasadora. Que vestiu extremamente bem. Modelo confortável, clássico, bonito. Dá também para várias ocasiões. É aquela peça que você olha e é uma peça atemporal, sabe? Você vai usar agora, você vai usar daqui a dois anos. E essa peça também é da marca Cortelli. Estava custando R$199,90. A parte de baixo do macacão é pantalona. Vocês viram aí que é bem largão. E o pulo do gato nessa peça é a cintura. A cintura vai dando uma ajustada. E junto com esse cintinho, você consegue apertar mais um pouquinho. Que torna o efeito do pantalona bem mais bonito. Na parte de cima, é um tecido bem leve, bem fluido. Vocês podem ver aí que traz esse acabamento. Na parte de trás, eu não consegui mostrar bem ali. Mas tem uns botõezinhos ali para você fechar. Senti um pouco de dificuldade para conseguir fechar isso. Porque as casinhas dos botões são muito pequenininhas. Então, só consegui fechar o de cima. Ele tem também um zíper invisível ali na parte de trás. Mais ou menos na altura da faixa. Até um pouquinho, mais ou menos uns 5 ou 6 centímetros de zíper. E esse modelo, eu não tenho nem o que falar mais dele. Porque ele vestiu perfeitamente bem. Se você está procurando alguma peça desse tipo, invista. Ele estava custando R$199,99. E eu me senti muito bem dentro dele. Ele sabe, confortável, bonito, chique. Para o nosso próximo look, temos aqui duas peças. Uma saia, nesse estilo mais clássico. Uma saia mais justinha. Com essa estampa em xadrez, que é uma estampa bem clássica. E essa blusa, com essas listras, né? Essas cores aí, na gola. E também na região lateral do braço. Essa blusa, o que eu gostei nela, o que eu queria mostrar para vocês. É que você não precisa necessariamente usar esse tipo de peça, né? Esse xadrez com o branco ou com o preto. Você pode dar ali um toque de cor. Você pode misturar com outras cores, que fica super bonito. Essa blusa, eu achei muito legal a ideia dela. Mas acabou que ela não vestiu muito bem. Tinha muito tecido sobrando. O tecido dela não era muito confortável. Então, não me dava, assim, muita liberdade de movimentos. Enfim. Ela estava custando R$69,90. Eu experimentei o tamanho P dela. A saia vestiu super bem. Apesar de ainda ter ficado um pouquinho folgada. Mas super aprovada. Modelo clássico. E bem versátil também. Estava custando R$89,90. Um precinho bem bacana. Eu experimentei ela também no tamanho P. Para o próximo look, a gente repete a blusa do look anterior. E agora, eu tentei colocar ela aí com a saia. Mas vocês viram que, se a cintura for muito baixa, ela sobra mais tecido também. Então, quanto mais alta a cintura da peça de baixo, melhor vai segurar esse excesso de tecido que ela tem. Experimentei com essa calça social com elastano, tá? De poaque. Eu achei super bonitinha, gente. É um clássico social, mas que você sai daquela coisa básica do preto, do bege. Dá para você colocar ali com uma blusa de couro, uma vermelha, uma amarela. Que vai ficar super fofo. Essa calça vestiu muito bem. É o tipo de calça, assim, que te deixa confortável. O tecido dela é aquele tecido grosso. Mas tem elastano, então dá muito conforto. Ela estava custando R$139,90. Eu experimentei ela no tamanho 38. E ficou o tamanho perfeito. E agora, a gente fica por aqui. E vocês ficam com os meus looks favoritos desse vídeo. Os looks que eu gostei mais de experimentar. Que ficaram super confortáveis. Que eu gostei tanto do caimento, quanto do tecido. Essas que vestiram super bem. Que me deram aquela sensação de conforto. Mesmo vestindo uma peça mais clássica, né? Mais social. A gente sabe que geralmente tecido social é difícil dar essa sensação maior de conforto. Eu amei todos esses looks. São looks que, com certeza, eu gostaria de ter no meu armário, né? Pra aqueles dias que a gente precisa estar mais arrumadinha, né? Mais nesse estilo. E eu indico pra vocês, pelo menos, experimentarem esses looks. Que super valem a pena. E, com certeza, vocês vão se surpreender. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por estarem aqui comigo. Já deixa seu like aí no vídeo, se você ainda não deixou. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.